Pessoal, assistam Era Uma Vez Um Gênio na Amazon Prime, eu gostei demais. O Idris Elba e a Tilda Swinton, eles estão nesse filme, assim, e ele é muito legal. Lá tá dizendo que é um filme infantil, mas não é muito infantil, não. Aqui a gente tem uma história, assim, bem interessante, porque ela é uma acadêmica que estuda histórias e mitologias e acaba encontrando um gênio numa garrafa. Parece uma coisa muito fantasiosa, mas não é, porque as histórias são bem reais, assim, do que o gênio conta e é muito divertido. É um filme realmente, assim, bem excepcional. Eu achei que eu não ia gostar tanto, mas adorei.